Meu coração, meu Frederinho, eu trouxe o teu café, homem. Café? Eu esperei tu ir lá em casa pegar tua merida, tu não foi, eu trouxe. Porque eu vou sair agora. Patrô, eu... Que foi, Frederinho? Tu já vai botar defeito. Eu só quero o café. Por quê? Eu não gosto de pão, não. E por que que tu sempre bota desculpa nas coisas que eu faço pra tu, Frederinho? Eu não vou deixar de fazer só pra tu, porque tu não agradece. Não, eu não gosto de pão, não. Pode dar seu marido. Oxe, tu não gosta de pão torrado na manteiga? Não fala torrado, não. Tu diz que comprou agora. E por que que tá dessa coisa? Diz que é assim mesmo. Ah, então quer dizer que tu não vai querer os pão, não, Frederinho? Eu trouxe agora, vai pro prado agora da padaria, homem. Segura aí, pra eu ver um. Diga. Ah, tem mais, ó. Tem três pão, se tu quiser, viu? Gostão, patrão, de pão, não. Obrigado. Frederinho, tu tá aí conosco, Frederinho. Não, aí tá maravilhoso. Eu só não quero porque eu tô com pôr cheio. Ah, então tu meridou em casa, né? É, eu comei oito tapioca que o pão. A coisa eu vou guardar lá. Qualquer coisa que tu quiser, eu vou entrar de volta. Tá bom, vai. Vou cuidar, porque eu vou fazer as compras. Tá bom. Eu me defendo, eu comei aquele pão ali. E a curta, ali tá mofada de mais de oito dias. Eu desconfiava com essa bondade, trazia só almoço, troço quatro e mofada. Tu mais ficar com fome. Vou cuidar. Poder comer de novo? Oi? Eita, meu marido. Teu marido e agora? Ô, a prefeça foi trabalhar e já é hora de voltar. E agora, o que é que eu faço? Você tá agora? Eu vou por aqui. Não, se tu for pra ali, o povo vai ver. E se tu for pra coleta, tu vai se encontrar com ele. E agora? A melhor forma é que tu vesti uma roupa minha. Vesti um vestido. Um vestido da minha mãe. É, veste. Vai logo. Pra que fazer? Rapaião, vai estar lá no guarda-roupa, na gaveta. Apoi, vai e depois tu vem. Tá bom, mulher. Tá bom. Viu que tu já me ajudou a fazer algo? Ai, ótimo. Tá bom? Aí eu venho. Ah, minha, cheguei. É seu marido? É meu marido. Mas é lindo, mulher. Obrigada, mas é só pra mim. Não devido pra você, não. Já foi arrumou? Já era. Vem me ajudar, minha amiga. Amiga? Eu tinha amiga, querido. Ela veio com a treina na mão. Ela achou porque eu sou predeira. É, ela tá fazendo o cu que predeira. E é amiga bombada, de jeito de muito duro. A pichão malha, meu filho. A pichão malha os braços. O teu fascado é meu, ué. Tá bom. Pois tchau, mulher. Amanhã a gente se vê, tá? Pois vamos. Vai lá, ligeira. Sim, teu vestido eu amei. Quando for semana que vem, eu trago o... Tá bom. Lavadinho. Tá bom. O almoço já tá fazendo? Lavado, viu? Vai lá. Tchau, minha amiga. Tchau, filhoma. É amiga mesmo? É amiga, mas a pichão é forte e alta, né, amor? Você acredita? E o vestido de manhã deu certo nela. Tomara que ela traga. E a segunda vez eu senti falta. Tô vendo, hein? Rápido, meu amor. Oxi, vai. Me arruma seu salário pra eu mandar uma mensagem pra mulher que o seu amor tá feito. Cadê o teu? Oxi, o meu eu esqueci, amor. Tão complicado esquecendo as coisas. E que medo é esse? Não é medo, não. O salário da gente tem que correr pra cula. Mudão. Vai, cara. Oi, amor. Que milagre você ligar pra mim a sua hora. Oxi, mulher. Demora, desculpa. Que negócio de amor é esse? Se eu tô falando com tu, tu fica te chamando o ajudante de amor? Ô, gente. Eu já sabia que era tu. Já tava pra vender já, amor. É o amor que é demais que eu sinto por tu. Por isso que eu percebi que era tu ficar ligando, viu? Não, você não sabia que era eu, não, rapaz. Como é que tá o número do ajudante aí que eu fiquei chamando o ajudante de amor? O almoço já tá pronto, viu? Só tô terminando a rastrafe. Pode ir buscar. Tchau. Quando chegar em casa, nós vamos conversar, viu? Ajudante. A mulher atendeu e te chamou de amor. É que ela já sabia que era tu. Tava ligando. Que conversa é? A coisa ali é amor, viu? A mulher me ama tanto que quando liga com teu número, ela achou que era eu. O telefone moderno já apareceu lá, até que a gente tava ligando. Conversei assim. Essa aqui é do porro, viu? Vamos, meu filho. Oxi, tá ajudando. Dá pra roubar um do meio, viu? Ela tinha mando perder, ela foi sem testes, não foi. Eita. Por conta disso, alô, ela... O chapão, ela disse, tua moça, ela tá até pronta. Eu vou lá buscar, viu? Tá bom. Vai. Vai pra lá, porro, velho. O bicho não tá levando tudo de ideia aí. Aí fica, ai, que eu quero que ela foi moderna e tudo. Vai, troca. Traga logo esse amor, eu vou comer.